Tem algo dentro de minha peito Que eu só consigo entrar de mim um jeito A mim que sabe se vou pôr alguém no meu lugar Que a mim este sabe, não a mim que a mim este sabe Porque é minha cura, vivi teu canto Só o cabo dura, só o tal e tá matando Quando eu perdi tempo, vivi o momento Que eu não tenho medo de confessar Seu único que fica E que love que me sonha E se me sonha de viajar Nunca mais vou desejar Que por poder delisar, eu sou bucretada Se bucret Que por poder delisar, nunca mais que te larga Que por poder delisar, nunca mais que te larga Só o cabo dura, só o cabo dura, só o tal e tá matando Que por poder delisar, nunca mais que te larga Seu único que fica E que love que me sonha E se me sonha de viajar E se me sonha de viajar Que por poder delisar, nunca mais que te larga Que por poder delisar, nunca mais que te larga E se me sonha de viajar 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 Que por poder delisar, nunca mais que te larga E se me sonha de viajar Legenda Adriana Zanotto